Esta noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei com o dia em que a terra parou, com o dia em que a terra parou. Agora, qual será nosso papel? Sou um eterno aprendiz. Tá certo sim! É muita habilidade, meu povo! Canta! Canta, dragões da real! Quero poder te abraçar, com o aperto de mão te acolher. A terra parou, coração rebelou. Dragões, eu amo você! Quero poder te abraçar, com o aperto de mão te acolher. A terra parou, coração rebelou. Agora, eu amo você! Vambora! Lá no infinito, mais lípido azul descontinou. As ruas vazias de gente, mas cheias de amor. A terra arranha-se ao torno dentro do criador. A natureza, remoldurada na janela, testemunha a união que retornou ao ar. Na cidade, escuta a sinfonia do silêncio. Respira o ar de novo tempo. Quando o tempo vai se revelar, florece a vida de dentro de mim. Renasce mais forte a minha raiz. Em cada linha do autor viajante. Doe, 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 doe. Florece a vida de dentro de mim. Renasce mais forte a minha raiz. Em cada linha do autor viajante. Doe, 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 doe. A arte irá calando ao coração, traz esperança de viver em harmonia. O som que encanta, traz de uma linda poesia. O porteiro parou, hora de olhar pro meu império. Tem feito a ser o bem, ser solidário sem olhar a quem. Agora, qual será nosso papel? Sou um eterno aprendiz. Quero um mundo melhor. Um lugar de gente feliz. Quero poder te abraçar. O futuro tá comigo! Te acolher. A terra parou, coração rebelou. O que que tem? Dragões eu amo! Repete! Quero poder te abraçar. Alô, mestre tornado! Te acolher. A terra parou, coração rebelou. Dragões eu amo! Você! Quando o infinito, Mas lípido aos céus. Maravilha! Vambora minha escola! Que coisa linda, coisa linda! Vambora minha escola! E aí? A natureza, Remoldurada na janela. Na janela. Este é um campeão que retornou ao ar. A cidade, Escuta a sinfonia do silêncio. Vambora! Respira o ar do novo tempo. Quando o tempo vai ser. Olhe balão! Olhe balão! Florece a vida que vem com mim. Renasce mais forte a minha raiz. Em cada linha do amor viageiro. Florece a vida que vem com mim. Renasce mais forte a minha raiz. Em cada linha do amor viageiro. Doe, doe, doe! A arte acalanta o coração. Minha ar do dia! Alô, minha direção de carnaval! Quem canta da minha jubaiã e da poesia A elegância da minha velha guarda Hora de olhar pro meu inteiro Vem fazer o bem Ser solidário sem olhar naquilo Agora, qual será nosso papel? Sou um eterno aprendiz Quero um mundo melhor Um lugar de gente feliz Quero poder te abraçar Com aperto de mão te acolher A terra parou, coração e amor Pra você ter o poder te abraçar Com aperto de mão te acolher A terra parou, coração e amor A terra parou, meu parceiro René Sobral Tá na ponta do esquerdo, meu parceiro Dragão acendeu o castigo do saci De charuto do saci Dragão eu amo você É muita habilidade, meu povo